Pessoal, eu estou começando mais um vídeo Eu estou começando mais um vídeo De Free Fire Agora eu vou jogar uma partida Na outra eu morri pra zona Nessa eu não vou morrer pra zona Oh yeah, 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 baby, baby, baby Comprar, comprar, comprar Que é de time Foque no foque no foque E aí Então, pessoal, eu vou jogar Só dada um, né? Tchau, tchau E aí 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 E aí